A gente pode ir pra qualquer lugar, fazer qualquer coisa. É só a gente ficar junto. Nós, excluídos, temos que nos ajudar, né? Excluídos! Em 2021... Essas vão ser as melhores férias de todas. Dos criadores de Viva, a vida é uma festa. Vamos andar por todo canto... ...divertidamente. E ver o mundo inteiro juntos. Toy Story. Vai ser incrível! Mas só tem uma coisinha. O quê? Viu isso? Ninguém pode descobrir. Eles don't... My sun's shine away... NUCA! De onde é que vocês vieram mesmo? No Cinemas em 2021.